Olá, meus caros amigos da grande região metropolitana de Campinas. Eu tenho um convite especial para você. Eu sou o trader Carlos Moura, da Aceleradora de Exportações, um canal no YouTube para ajudar você a desenvolver o comércio internacional. E eu vou fazer uma palestra no evento, nesse evento aqui, o Fórum Internacional de Empresas, que vai acontecer no espaço Arctus Concept, perto da Lagoa do Taquarau, um evento excelente, promovido pela Tiroli Partners, do meu amigo Leonardo Tiroli, que vai falar daqui a pouco. E eu vou dar uma palestra para vocês sobre o cenário do comércio internacional no mundo e no Brasil, especialmente o mercado de Campinas, o que fazer para exportar mais e importar produtos de bens e serviços com sucesso. Tá bom? Acompanhe a fala do Leonardo e eu volto no final. Aqui fala Leonardo Tiroli, realizador do Fórum de Internacionalização de Empresas. Eu quero deixar hoje um convite muito especial para vocês, para estarem conosco aí na nossa quinta edição, que vai ocorrer aí na próxima semana, no dia 28 de março, às 13 horas, começando a recepção, já com o networking. E teremos grandes palestrantes, teremos o Carlos Moura, que é um dos maiores especialistas do Brasil na área de ensino, para quem trabalha ou quer trabalhar com o comércio internacional. Teremos o professor Leonard, pesquisador Leonard, esse grande especialista na área de comércio internacional, falando um pouco do comércio internacional também, e as relações de cooperação versus competição. teremos aí os nossos especialistas em diversas áreas, trade, despacho aduaneiro, direito, marcas e patentes e outros, também contabilidade e também outros, falando aí um pouquinho como que a gente consegue atrair, preparar as empresas para o acesso ao mercado internacional com grande qualidade. Tá bom? Um grande abraço do Leonardo Tiroli e nos vemos lá. Tchau, tchau. Então, pessoal, como você viu, o Leonardo falou muito bem, vai ser um grande evento. E se você quer participar, você que quer ser um profissional cada vez melhor, aqui abaixo vai ter o link do Simpla. Você se inscreve muito fácil e através das nossas redes sociais também, acompanhe a movimentação desse evento. E dia 28, às 13 horas, nos vemos lá. Um abraço a todos e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí detalhando a todos e sucesso!